Você gosta de fotografia? Quer aprender um pouco mais sobre essa arte? Quer conhecer um pouco sobre equipamentos fotográficos? E o principal, quer ver umas fotos que eu fiz no decorrer dos últimos 10 anos utilizando esses equipamentos? Então me acompanha, porque esse é o primeiro episódio do canal que eu falo sobre equipamentos fotográficos. E eu escolhi começar por um que eu utilizo muito, que são os tripés. Parece algo simples, mas os tripés atingiram um grau de especialização tão grande que hoje, quando você for adquirir o seu, você vai se deparar com um monte de dúvidas. E eu, André Ferreira, do canal Trips e Fotos, estou aqui para te ajudar. Mas antes, solta a vinheta, produção! E vamos começar com a primeira pergunta. Por que usar um tripé? Justamente para evitar isso que você está vendo aí agora, essa falta de estabilidade. Pois é, para conseguir uma boa filmagem e uma boa fotografia, é fundamental que você tenha estabilidade. E para isso é que existem os equipamentos de suporte, como o tripé. Olha a diferença agora dessa imagem com o tripé. Pronto, olha agora como é que a imagem ficou muito mais estável. Essa é a função dos equipamentos de suporte, darem estabilidade. E o mais conhecido deles é o tripé. Um equipamento que, como o próprio nome diz, ele tem três pernas, ele tem três pontos de apoio. Agora, você já se perguntou, por que não o equipamento com mais pernas, como por exemplo um quadripé? A resposta está na matemática. Ou para ser mais exato, a resposta está na geometria. Na geometria espacial a gente aprende que três pontos vão estar sempre no mesmo plano. Agora, se você tem mais pontos, você corre o risco de um deles ficar fora do plano. Eu vou te fazer entender com uma pergunta. Vai me dizer que nunca aconteceu com você. De você ir a um restaurante, escolher uma mesa, e quando você se acomodou, você percebeu que aquela mesa estava com um dos pés fora do chão. Ou seja, um dos pontos de apoio não estava no mesmo plano dos outros três. Isso é muito comum de acontecer. Por isso que algumas mesas têm ajuste de altura num dos pés. Mas vamos voltar ao tripé. Estou aqui com o tripé nas minhas mãos. E eu vou começar a explicar de baixo para cima, que é para facilitar o entendimento. Vamos começar pela base do tripé, os pés. É um detalhe que as pessoas não dão muita atenção, mas deveriam, porque faz muita diferença. Esse tripé aqui, ele está utilizando pés de borracha, que me atendeu em 99,9% dos casos. Que eu me lembre, só teve duas situações que eles não me atenderam. Foi quando eu utilizei esse tripé sobre o gelo. Produção, me ajuda aí. Coloca aquelas fotos que eu fiz quando eu fui lá no Parque Nacional do Itatiaia. Olha aí, pessoal. O Parque Nacional do Itatiaia fica no estado do Rio de Janeiro. E é muito comum temperaturas negativas lá durante o inverno. Nessa época, nesse dia que eu fui, tinha tanto gelo em pleno sol do meio-dia. Que eu me lembro, acho que aquela madrugada fez 6 graus abaixo de zero. Se você ficou curioso para conhecer esse lugar, assiste aí a tripé número 27, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá vendo? Nessas fotos, algumas dessas fotos, eu tive bastante dificuldade de fazer, porque o tripé escorregava sobre o terreno, por causa do gelo. Um outro lugar também que eu tive dificuldade de fazer fotografia, justamente por causa dos pés do tripé, foi lá no Chile. Produção, coloca aquela foto aí que eu fiz quando eu fui lá no Vale do Maipo. Olha aí, pessoal, para conseguir esse enquadramento pegando as montanhas de neve lá no fundo, pegando essa cabana aí do lado direito e pegando essa piscina natural de água vulcânica, eu tive que apoiar o tripé num ponto que o terreno, além de ser acidentado, também tinha gelo. Foi difícil o tripé ficar parado e mais difícil ainda foi eu continuar em pé. Você vai usar o seu tripé na neve? Você vai usar no gelo? Você vai usar no chão, na terra? Você vai usar dentro de estúdio? Pois é, existem diferentes tipos de pés para diferentes tipos de terreno. As pernas do tripé. Antigamente, os tripés eram fabricados em madeira, eram fabricados em ferro e, às vezes, na combinação dos dois materiais. E, com isso, eles ficavam muito pesados. Felizmente, houve uma evolução e, hoje, é muito mais comum você encontrar tripés fabricados em alumínio. E o motivo é muito simples, é mais leve. Mas você também pode encontrar em outros materiais, como, por exemplo, a fibra de carbono. A fibra de carbono é mais leve do que o alumínio, mais forte que o alumínio e ela absorve melhor as vibrações do que o alumínio. Esse tripé aqui tem cada perna dividida em quatro seções. Logo, ele tem três braçadeiras. As seções, elas têm comprimentos e diâmetros diferentes umas das outras. O motivo é muito simples, porque elas se encaixam. Esse tipo de braçadeira aqui, eu gosto muito, porque é uma braçadeira de trava, porque ela me permite uma montagem rápida do tripé. E isso é muito importante. Produção, me ajuda aí. Coloca aquela foto que eu fiz quando eu fui no Caledônia, quando o sol já estava nascendo. Está vendo, pessoal? Essa foto aí, quando eu cheguei, o sol já estava praticamente, já tinha nascido. Mas eu ainda queria aproveitar esses tons de laranja da foto. Eu tive que montar o equipamento muito rápido. Se não fosse um tripé de montagem rápida, certamente eu não conseguiria fazer essa foto. Então, esse tipo de trava aqui, eu consigo soltar as três travas de cada perna de uma vez só. Olha como que é fácil. Soltei três, giro o tripé. Soltei mais três, girei o tripé. Soltei mais três, girei o tripé. Agora eu vou simplesmente expandir as pernas. Ó, expandi. Agora eu vou travar as pernas, girando o tripé. Olha a facilidade que foi isso, ó. Prontinho. Está aqui. Montadinho. Viu como é que foi rápido? As braçadeiras, né? As braçadeiras, elas permitem que depois que o tripé já está montado, com equipamento posicionado em cima, inclusive, você pode fazer os ajustes independente da altura. Por exemplo, ó, você pode baixar e levantar de um lado. Isso é fundamental quando você apoia o tripé sob um terreno acidentado. Uma outra possibilidade que o tripé também permite fazer é você abrir as pernas em ângulos diferentes umas das outras. Isso é legal porque, às vezes, você precisa apoiar uma das pernas, às vezes, num lado que é vertical. Por exemplo, você precisa apoiar uma perna numa parede, num muro, numa árvore, num barranco. Olha como que é fácil, ó. Está vendo? Você consegue abrir as pernas em ângulos diferentes. Ó, pronto. Chegou. Muito simples, muito fácil de usar. A cabeça do tripé. Normalmente, a cabeça do tripé, eu já deixo ela presa aqui no próprio tripé. Mas eu desmontei para poder mostrar para vocês como é que funciona. Esse é um recurso muito legal porque te permite que você tenha apenas um tripé e tenha vários tipos de cabeças diferentes. Você usa uma ou outra de acordo com a sua necessidade. Esse tipo de cabeça aqui, que é a ball head ou cabeça de bola, é a, vamos dizer assim, é a, para mim, é a mais versátil de todas. A mais fácil de utilizar. Olha como que é simples. Você tá racha ela aqui. Tá rachou. Fácil. E ela tem praticamente um ajuste só que é esse aqui, ó. Você soltou, você já consegue movimentar para cima, para baixo, rodar para um lado, rodar para o outro. Você consegue inclinar para um lado, inclinar para o outro. Chegou na posição, no ângulo que você quer, você vem aqui e simplesmente trava. É um tipo de cabeça muito usado para quem faz fotografia de pássaros, para quem faz fotografia de esporte, justamente porque ela permite um ajuste rápido. Ela só não vai te atender quando você tiver necessidade de muita precisão nos seus pontos de interesse, nos seus pontos de foco. Nesse caso, existem outros tipos de cabeça, como, por exemplo, a cabeça de três eixos, que eu vou te mostrar agora. Essa é a cabeça de três eixos. Como dá para ver, ela tem três ajustes independentes. E o interessante, os ajustes são graduados em graus. Isso ajuda bastante para quem faz fotografia, principalmente fotografia panorâmica. Vou parafusar ela aqui, ou seja, o parafuso das cabeças são todos eles na mesma medida. Ó. Pronto. Está parafusado, está posicionado. Ó. A cabeça de três eixos eu utilizo bastante. Eu gosto muito porque ela me permite movimentos muito precisos. Esse recurso que essa cabeça tem de você fazer ajustes nos três eixos de forma independente é a grande vantagem dessa cabeça, mas é também a desvantagem. A vantagem é porque te permite um movimento muito preciso aqui, milimétrico, nos ajustes aqui de cada um dos três ajustes. E a desvantagem é que você leva tempo para fazer isso. Então, se o tempo para você é uma variável importante, é um tipo de cabeça que não vai te atender bem. Como a gente sabe, o ponto mais nítido das lentes é sempre o centro. E teve casos que esse tipo de cabeça aqui me ajudou muito a fazer a foto. Quer ver? Produção, me ajuda aí. Coloca aquela foto que eu fiz da conjunção de Júpiter e Saturno no céu. Está vendo, pessoal? Para conseguir fazer essa foto, eu tive que posicionar o centro da lente exatamente sobre um desses dois planetas. Vamos ver mais um exemplo. Produção, coloca, por favor, aquela foto que eu fiz da ilha de Paquetá, que eu fotografei daqui do alto do Caledônia. A distância, pessoal, dá em torno de 70 quilômetros em linha reta. Para fazer essa foto, eu posicionei também o centro da lente mais ou menos ali no meio da ilha, para poder conseguir fazer o foco. E para poder posicionar exatamente naquele ponto, eu tive que fazer os ajustes aqui na cabeça de três eixos. Repara bem, ela me permite fazer ajustes milimétricos, olha, muito suaves. Mas se eu tiver com pressa, ele também tem uma trava que eu posso soltar e girar de forma mais rápida. A mesma coisa aqui a inclinação, milimétrico para cima e milimétrico para baixo. Também tem uma trava que eu posso soltar aqui e fazer um movimento mais rápido. A inclinação da câmera também é muito importante, olha. Eu posso fazer para lá e para cá. Esse é um ajuste legal, porque às vezes, se você, depois de montar o tripé, mesmo se ele não ficar no nível, você ainda consegue fazer algumas correções aqui. Interessante que ele tem aqui umas bolhas de níveis que você pode usar para se orientar. Deixa eu falar agora de um outro recurso que nem todo tripé tem, que é a coluna central. A coluna central, ela fica posicionada aqui, entre as pernas do tripé. Uma das funções dela, como dá para perceber, é justamente aumentar a altura do tripé. Você aumenta, aprende, com isso você ganha alguns centímetros. Uma outra boa função que ela tem é fazer a articulação. Olha como que funciona. Você simplesmente, olha, coloca aqui. Prontinho, olha. Está aqui montado, está firme. Com isso, você tem agora uma infinidade de movimentos que você pode fazer. Você pode agora ajustar as pernas em alturas diferentes. Você pode abrir as pernas em ângulos diferentes. Você pode apoiar uma das pernas sob um ponto vertical, como eu falei. Aqui você pode rodar a cabeça do tripé por um lado e para o outro. Ou seja, para quem faz fotografia de produto, para quem faz fotografia de flores, fotografia de inseto, são recursos que ajudam bastante. Mas nem todo tripé tem a coluna central. Um ponto que eu tenho que destacar. Quanto mais peças móveis tem no seu tripé, mais ele vai ser suscetível a vibrações. E para finalizar, deixa eu falar dessa pecinha aqui, o prato. O prato é a peça que vai ser conectada embaixo da câmera fotográfica e vai se prender aqui na cabeça do tripé. É muito simples. Existem diversos modelos de pratos, de diversas marcas, enfim. Um prato de uma marca não vai se encaixar na cabeça de outra marca, a não ser que eles sejam do mesmo padrão. É isso mesmo, pessoal. Existem padrões de pratos. Hoje, no mercado, o padrão mais comum utilizado, ele chama-se arca. Esse, sim, permite que o prato de uma marca se encaixe na cabeça de uma outra marca. Esse aqui não é o padrão arca, mas eu gosto muito desse modelo. Ele é muito fácil de usar. Ele tem uma indicação aqui apontando qual é a posição que ele vai ficar virado para a lente. Eu vou parafusar aqui embaixo do corpo da máquina. Eu consigo fazer isso sem usar chave, sem nada, na qual a própria mão eu consigo fazer. Está firme. E agora aqui eu vou simplesmente colocar a câmera sobre a cabeça. Instalou, está preso. Pronto. Dica de ouro, tá? Nunca deixa de colocar a alça da câmera fotográfica atrás do pescoço. Vai por mim que você vai evitar grandes problemas. Agora, com o set todo montado, olha a quantidade de movimentos que eu posso fazer. Ó, eu posso inclinar a câmera para lá, inclinar para cá. Ou seja, eu posso compensar aqui algum eventual desnil do terreno. Eu posso fazer ajuste aqui no próprio tripé, se for preciso. Eu posso girar para um lado e posso girar para o outro. Eu posso inclinar para baixo e posso inclinar para cima. Está vendo? Respeitando aqui a graduação de graus que tem aqui nas marcações, na frente e tal. Eu posso usar a coluna central agora para aumentar mais ainda a altura. Já aconteceu de eu ter que ficar posicionado em um ponto e o tripé em um ponto mais baixo que eu. Por isso que o meu tripé é um pouco mais alto. Eu posso, olha, olha que interessante aqui agora, virar a coluna central, olha. Ó. Ó. Está aqui, está montável, está estável. Com essa montagem, eu posso girar e posicionar, por exemplo, o meu ponto de foco aqui agora. Imagina, poderia ter um produto aqui na minha frente, uma joia, um calçado, alguma coisa do tipo. Então, vocês veem que como um tripé, como que ele facilita o trabalho do fotógrafo e como que ele permite estabilidade. É um equipamento fundamental para quem pensa em entrar no mundo da fotografia. Agora que eu já expliquei e já demonstrei, deixa eu te dar algumas dicas para você levar em consideração antes de você comprar o seu. Primeira dica, você quer um tripé para fotografia ou você quer um tripé para filmagem? Pois é, eles são diferentes. Os tripés para filmagem, normalmente, eles são mais robustos, eles são mais fortes, são mais pesados, porque são feitos para suportar uma carga maior sobre eles. Da mesma forma, as cabeças do tripé para filmagem também são bem diferentes, porque normalmente elas têm articulações, algumas são até hidráulicas, para poder permitir uma movimentação mais suave, mais fluida durante a filmagem. A segunda dica, qual o peso total do equipamento que você pretende colocar sobre o seu tripé? Essa informação é muito importante e você tem que levar em consideração o peso do corpo da câmera fotográfica, o peso da lente, o peso, por exemplo, de um flash, se você for usar, o peso de um monitor externo, o peso de microfone, tudo isso você tem que somar para você chegar à sua carga final. E detalhe, leve em consideração que no futuro você pode comprar novos equipamentos. Essas informações de carga você também encontra no manual do tripé, mas leve em consideração o seguinte, às vezes você pode ter o tripé que suporta uma determinada carga e a cabeça suporta outra carga. Se ligue nesses detalhes, não ficar atento para isso pode te custar muito caro. A terceira dica, onde você vai usar o seu equipamento? Onde você vai usar o seu tripé? Vai ser para usar nas suas viagens? Vai ser para usar dentro de estúdio? Vai ser para fazer fotografia externa? Se você vai usar o seu tripé, por exemplo, dentro de um estúdio, não precisa que ele seja leve e nem que ele tenha uma boa portabilidade. Muito pelo contrário, as pessoas normalmente que trabalham dentro de estúdio preferem usar os tripés mais pesados porque eles são mais estáveis. Por outro lado, se você pretende usar o tripé nas suas viagens, é fundamental que ele seja leve e que ele tenha uma boa portabilidade. O que é que tem uma boa portabilidade? É quando ele estiver totalmente fechado, qual o tamanho que ele ocupa. Todas essas informações das medidas, altura, você encontra nos manuais. Quarta dica, altura. Respeita a sua altura. O que foi? Você está achando graça? Teve uma vez que eu vi um cara que ele era muito alto e ele estava usando um tripé que era pequeno para ele. Ele tinha que ficar curvado sobre o equipamento. Imagina a dor nas costas que esse cara ficou sentindo depois. É isso, pessoal. Respeita a sua altura. Escolha um tripé que vai se adaptar a você. Da mesma forma que você não quer se curvar sobre o equipamento para ter que usar a câmera fotográfica, você também não quer ter que abaixar para você poder olhar o visor da câmera quando você estiver fotografando algo que está no alto. Eu escolhi esse tripé aqui pelo seguinte. As pernas dele, quando ele está na abertura máxima e eu levanto aqui a coluna central, ele ultrapassa a minha estatura. Por que isso? Produção, me ajuda aí. Vai colocando as fotos da Lua, Júpiter, Saturno. Coloca também foto do Eclipse. Vai colocando aí. Como dá para perceber, eu gosto de fazer astrofotografia. Então, essas fotos seriam bem mais difíceis de fazer se eu tivesse que me curvar para poder olhar o visor da câmera fotográfica. Não é o caso aqui. Aqui, eu simplesmente boto a câmera mais alta que os meus olhos e aqui eu ajusto a inclinação da câmera e eu consigo ver aquilo que eu quiser sem ter que ficar me agachando para entrar, vamos dizer assim, embaixo da câmera. Vai por mim. Siga essas dicas que você vai evitar muitas dores nas costas. Antes de finalizar, deixa eu dar um bônus para vocês. Eu falei sobre prato do tripé, né? Mas faltou eu falar dessa pecinha aqui, ó. Isso aqui é um suporte em L ou L Bracket. Ele tem dois pratos, um de cada lado. E qual é a finalidade dele? A finalidade é você facilitar a orientação da fotografia. Você está fotografando no modo paisagem e você pode mudar para o modo retrato. Ou melhor dizendo, você está com a câmera na horizontal e você pode colocar na vertical. Mantendo, mais importante, mantendo o mesmo ponto central. Existem vários modelos de L Bracket. Alguns deles são feitos sob medida para um determinado modelo de câmera. Ou seja, se ele foi feito para um determinado modelo, ele não vai servir em outro modelo de câmera. Eu preferi esse aqui que é universal. Ele pode ser adaptado em qualquer tipo de câmera. E como que ele funciona? É muito simples. Ele é preso aqui embaixo da câmera, parafusado como um ou outro normal. Ó, fácil de fazer. Prendi. Ele já está ajustado aqui para o tamanho que eu quero. Pronto, está aqui. Agora eu venho, coloco aqui. Ó, encaixou. Quero mudar a orientação da minha fotografia? É muito fácil, olha. Ó. Entendeu a facilidade? É um acessório muito interessante para determinado tipo de fotografia, principalmente para quem gosta de fazer fotografia panorâmica. Está aí. É isso aí, pessoal. Eu espero que com essas informações, você agora tenha mais facilidade de escolher o seu equipamento antes de fazer a aquisição. E se você quer perguntar ou acrescentar alguma informação, utiliza aí os comentários. Ah, e se você quiser saber um pouco mais sobre algum dos equipamentos que apareceram aqui durante o vídeo, coloca aí que eu vou ter prazer em te responder. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho de fotografia, segue lá no meu Instagram, André, Underline Ferreira, Underline Fotografia. E se você quer saber um pouco mais sobre as viagens que eu fiz, sobre os passeios com informações e dicas, segue lá no Instagram, Trips e Fotos. A gente se vê na próxima. E se você quer saber um pouco mais sobre as viagens que eu fiz,